Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano. Estamos concluindo o desafio. Fazedor de chuva da BR-101, aqui em São José do Norte, Rio Grande do Sul. E aqui tem uma placa comemorativa do início, né, da BR-101, que a Deise vai ler aí pra gente, né, Deise? Isso, BR-101. Aqui finaliza o trecho pavimentado da BR-101, que tem seu início no município de Toro, no Rio Grande do Norte, com uma extensão de 4.765 quilômetros. Emancipado em 25 de outubro de 1831, a cidade de São José do Norte também recebeu de Dom Pedro II o título de Unha Heróica Vila, localizada na planície costeira do Rio Grande do Sul, tendo acesso à água doce e ao oceano Atlântico. O município gaúcho possui uma área de 1.118.109 quilômetros quadrados, e uma população de cerca de 28 mil habitantes, a uma distância de 360 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos a São José do Norte, Prefeitura Municipal de São José do Norte, Fabiane Goulfin, o Rui, Prefeita, Daiane Calderio Pereira, Secretária de Turismo e Esporte, Lazen, outubro de 2022. Beleza, concluído, concluído o desafio valente fazedor da BR-101. Olha aí, é o fazedor de chuva rodoviário da BR-101. Os mais novos, viu? É, os mais novos. 15 de janeiro de 2024. É o dia que nós chegamos aqui, concluindo o desafio fazedor de chuva da BR-101. Tamo juntos! Tamo juntos! Tamo juntos! Tamo juntos! Tamo juntos!